Para a criação de personagem, a primeira coisa que eu faço é... Bom, eu leio a peça, obviamente. E a primeira coisa que eu faço é eu vejo a personagem que eu vou fazer, né? E eu leio todas as falas dela e uma coisa importantíssima para mim é escrever uma gênese dela. É escrever toda a história dela até o momento da peça, até o momento que acontece a peça. O que aconteceu com ela antes de ter acontecido as coisas que acontecem na peça. Então, quais são as motivações dela, o que aconteceu antes para ela agir da forma que ela age na peça. Eu acho muito importante. E outra coisa que eu faço é definir essa estética da personagem. Eu defino o figurino porque eu acho que o visual de uma personagem é o primeiro impacto que ela causa. Ela entra na cena, você vê o que ela está usando. Depois você vai ver quais são as ações dela, as falas que ela dá. Mas eu acho que a aparência também é importantíssima para dar essa primeira impressão do personagem. Eu acho que a gente vaifrer igual o esempio. Eu acho que é isso. Eu acho que o imaginário é importante. Eu acho que a gente vai ver. Quer dizer, eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai pelo comentário. Eu acho que é muito importante. Tchau, tchau.